Tá afim de assistir uma série que parece que é uma coisa, e é outra, e mesmo assim é ótima? Então vem comigo que eu vou te contar. Fala, senhores! É você vendo aqui, tudo bem? Então, ultimamente, todas as vezes que eu vejo um tipo de filme nesse estilo de quem matou, que também é chamado Who Done It, eu particularmente me decepciono. As últimas duas decepções foi Mistério no Mediterrâneo, com André Sandler, da Netflix, que eu achei muito ruim, e Entre Facas e Segredos, da Amazon Prime, que também tá aqui no card, mas de repente nem deveria estar, porque são dois filmes muito ruins. Porém, não é o destino dessa série que eu vim trazer hoje. Vim falar com vocês sobre a série A Vizinha da Mulher na Janela. Mano, eu comecei a ver essa série essa semana, e acabou que a série me prendeu muito. Ela é uma série meio que no estilo de quem matou, no qual você fica o tempo todo tentando descobrir quem foi que matou uma determinada pessoa, uma determinada personagem, só que ela foi extremamente viciante. Essa série chegou no catálogo da Netflix pra subverter tudo o que você já conheceu sobre o gênero de suspense satírico. Eu acho que nem sei se existe, mas bem provavelmente é isso que é essa série. Ela é estrelada pela Christian Bell, que é a menina que faz o The God Place, que é uma outra série da Netflix. E já é possível perceber já no trailer da série que tem alguma coisa no mínimo esquisita, porque a série no trailer tem um tom de suspense, mas tem alguns exageros nas ações da protagonista que te dão a sensação de que você já viu aquilo antes, mas que tem algo de errado, algo de no mínimo diferente. A história acompanha a Ana, que é a Christian Bell, que é uma artista que depois de uma grande tragédia na sua vida, ela começa a beber muito, muito mesmo. Ela começa a beber muito vinho. Isso misturado a alguns remédios que ela toma, que foram indicados pelo antigo marido dela, e aí faz com que ela comece a vigiar os vizinhos. O grande problema acontece no dia que, em determinada noite, ela acaba presenciando um assassinato na frente da casa dela. Isso lembra muito a história de A Mulher na Janela, né? Inclusive é essa a intenção. O grande problema, como já se imaginar, é que ninguém acredita nela. Nem ela própria, que não tem certeza se o que ela está falando é verdade ou não. Até porque ela tem várias lembranças de coisas que aconteceram que ela não tem certeza se realmente aconteceram. A Vizinha da Mulher na Janela, diferentemente do que muitos podem imaginar, é uma sátira de produções de suspense. E isso é comprovado com o próprio título, que faz uma clara alusão ao longa da AMH. E além disso, a série faz referências a títulos como Janela Indiscreta, Garota do Trem, A Mão com o Balanço Berço, O Farol e muito mais outros gêneros desse tipo. No entanto, por se tratar de uma sátira, a produção faz piada com tudo. Principalmente com os clichês que a gente encontra dentro da série. Como o fato de ela beber muito vinho, enchendo inclusive a garrafa até a boca. Inclusive, toda vez que ela vai beber um pouquinho de vinho, ela tem que deixar a taça em cima da mesa, porque ela não consegue nem carregar de tão cheia que fica a taça. Também chama atenção quando a Ana visita a mesma lápide várias vezes, e em cada uma das vezes está escrito uma coisa diferente na lápide. Então, assim, essa série é uma série que você tem que ficar prestando bastante atenção pra você não perder nenhum detalhe. E o mais bacana da série são as reviravoltas. Eu, particularmente, me amarro no plot twist. Então, se tiver um plot twist do plot twist, irmão, melhor ainda. Então, se você for desavisado de ver a série, presta atenção, porque você pode, de repente, ter a impressão de que a série está meio porção na barra. Mas não. Então, tudo isso faz super sentido dentro da proposta que a série traz a levantar pra gente. As piadas são sutis, e elas não se assemelham muito, apesar de ter alguma leve semelhança a todo mundo em pânico, por exemplo. E demandam que você preste bastante atenção, tá? Então, seria legal você chamar aquela pessoa que gosta dos detalhes, e quando você está falando num filme, fala assim, presta atenção. Sabe aquele tipo de pessoa que não quer nem que você converse durante o filme pra poder prestar atenção no que está acontecendo? Então, esse é o tipo de série que você tem que assistir, já que você gosta desse tipo de coisa. Mesmo fazendo comédia, a drama não é completamente sem noção, não. Ela segue uma linha de raciocínio, tá? Lógica e intrigante. Então, ela se assemelha ao mesmo tempo e se diferencia de outras séries de suspense. Cara, volto a falar, ela é uma série de suspense, sim. Ela não é um dramalhão, tá? Ela tem umas sátiras, elas têm umas piadas meio que bem colocadas, mas, no fundo, no fundo, é uma série de suspense. E eu não vou falar muito, eu não quis falar muito sobre a série, nem quis contar o que acontece logo nos primeiros minutos da série pra não estragar a sua experiência, e principalmente você conseguir pegar todas as revelações que são fantásticas. Vai por mim. Eu acredito de verdade que algumas coisas são até bombásticas. Com oito episódios disponíveis na plataforma da Netflix, a série termina com um puta gancho para uma possível segunda temporada. A atriz, inclusive, já disse que topa fazer, tá? E como é possível imaginar, ela vem ganhando muitos fãs e muitos espectadores ao longo dos dias, porque, realmente, ela vale a pena. Então, assim, eu, se fosse você, se você não tem nada pra fazer nessa sexta noite, corre pra televisão, coloca na Netflix e assiste a série. Depois comenta aqui embaixo se você gostou ou se você não gostou. Mas eu acredito que você vai se surpreender. Dá uma chancezinha que você vai se surpreender. Bom, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte aqui embaixo, se inscreve no canal, manda esse vídeo pros seus amigos. Abraço e até a próxima. e até a próxima.